oi 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 o Então, galera, a gente já usou os dois de jogar aqui, porque o outro daqui, o outro, não conseguiu ver o jogo. Esse daqui é um monte de antena. Uau! Olha, tem muitos mapas dentro desse jogo. Eu vou nesse daqui, ó. Acho que esse daqui, ó. É... Dá um de ver. Mas esse, eu pensei, esse jogo é da Tostui e Coisas. Não dá um de ver. Mas eu vou no outro jogo, galera. Esse daqui, ó. É só um jogo de zan... Ó, agora a gente tá nesse daqui, porque é um jogo de biquetes aqui, ó. A gente tá falando de vídeo, ó. Eu tô falando de vídeo, mas... Por que jogar o eu, hein? Jogar o eu. Jogar o eu. Jogar o eu. A gente é do docedinho, porque a pessoa jogava, eu. Vou pegar o agente de cigarro, tá? Ó, jogar o eu. Jogar o eu. Jogar o de silho. Ó, vou aparecer aqui, ó. Eu vou... Eu vou dar atrás dela. Ai, sem pular também, ó. Sem pular. Eu vou falar do ego. Cadê ela agora? Eu vou aí, que isso? Agora sim, eu vou pegar uma bota. Ó, duas, né? Muitos biquetes. Agora ela ficou gigante. Ela ficou gigante ou pequena. O Deus do céu fez ideia de ficar gigante. Uau, ficou gigante! É bom ficar pequeno, menina. Porque aqui, ó, o jogo de não ficar gigante. Fica pequeno. É melhor ficar gigante. Tá vendo? Você vai ficar gigante aí, ó. Vai ser pequeno, gigante. Pegou eu! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL